Se eu fosse preparar alguém para lutar contra ele, eu acho que a característica que o Lyoto usava, usando bastante a parte do Karatê, é uma das poucas ferramentas que alguém poderia usar, pelo menos no aspecto que eu vejo. E como ele é um cara que aperta muito, ele vai apertando muito, fica difícil você, se você não tiver um jogo de pernas bem ativo, fica difícil você sustentar essa pressão. E aí eu lhe levo à vantagem. Sem contar que a estrutura física dele é uma estrutura muito forte, ele é um cara muito forte, apesar de ser magro, muito forte, e que realmente dificulta muito para qualquer um. Porque às vezes você bate e o cara está ali, o queixo duro não cai. E ele tem esse poder de absorção. Mas eu acho que se alguém usasse o Karatê como o Lyoto usava, eu queria ver, na verdade. Eu não posso dizer que com certeza, mas eu acredito que seria uma das poucas brechas que ele daria. Porque você faria ele caminhar. Só que você vai bater e vai sair. Vai fazer a frente e vai sair. É você que vai colocar ele nesse quioco. E não ele que vai colocar você nessa situação de desconforto. Perfeito a sua análise, Messi. Perfeito a sua análise, Messi.